Um livro que pode ser ministrado nas escolas, nos colégios, judaísmo e cristianismo. Autora, Cris Sena. Eu li e recomendo. A gente queró que está hoje diretamente na livraria da Rua Bolivra, lançamento do livro Judaísmo e Cristianismo, com a grande Cristina Sena, nossa amiga, inteligente, sabe das coisas. Vamos lá? Uma mulher especial, uma mulher que é voluntária, uma mulher que é inteligente, uma mulher que sabe o momento exato daquele que precisa. Eu estou falando de Cris Sena, que é uma mulher que acaba de escrever judaísmo e cristianismo. Falei, a ordem está certa? Está, está certa. O objetivo é mostrar a relação entre judaísmo e cristianismo e mostrar as nossas raízes judaicas. Você tem raízes judaicas? Eu não sei, eu já procurei e ainda não descobri, eu quero ter. Mas o cristianismo tem, né? Porque Jesus é judeu e ele disse que a salvação vem dos judeus. Uma raiz que eu conheço de você é aquele grupo de alunos que não são judeus, cantam em hebraico. Você continua com essa turma? Sim, continuo. É o meu ministério, né? Fazer com que as crianças cristãs aprendam a amar Israel. E eu faço isso através da música. E esse livro, Versa sobre o quê? Exatamente esses dois grupos, você entra a fundo na história, é superficial, é meio dicionário, é o quê? É, é um pouco dicionário. É assim, tanto para o judeu conhecer um pouquinho mais do cristianismo, quanto para os cristãos conhecerem as suas raízes judaicas. Agora, as suas raízes pesam mais do lado cristão ou judaico? É uma balança. Não dá para falar, né? Porque eu considero, eu considero porque é a realidade, não é? Que eu considere que o cristianismo, ele é uma corrente do judaísmo, que foi separado ao longo do tempo por causa da igreja, na época da Idade Média, né? Que havia um antissemitismo dentro da igreja cristã. Então, houve uma separação. Mas agora, Deus está fazendo com que pessoas em toda parte do mundo retornem a Jerusalém, que é a fonte do Novo Testamento. Jesus era judeu e os apóstolos? Também. Todos eles eram judeus. Todos eles eram judeus. E por que esse lance que a igreja fala erroneamente contra os judeus? É como eu te falei, porque houve no início, assim, quando a igreja se transformou, a igreja cristã se institucionalizou numa igreja de Roma, né? Que é a igreja do imperador. Aí tudo mudou. Aí tudo mudou. E os judeus tiveram que sair e entraram pessoas que não eram judias. E aí tudo foi se transformando. E tudo que era judeu dentro do cristianismo foi sendo abafado e retirado. Só que agora, nessa época, nós estamos vivendo um tempo que Deus está fazendo com que todas as pessoas, e no mundo inteiro, assim, há líderes em todas as igrejas, vamos dizer assim, que estão fazendo com que os cristãos percebam, entendam e aprendam que nossas raízes são judaicas e que nós precisamos nos unir. O Papa é uma cabeça mais aberta que os anteriores, né? Ele tem uma visão mais aberta. A filosofia dele é bem diferente e jovem, né? É uma cabeça jovem, a gente sente. Eu aprovo, eu pessoalmente. E você, aprova o Papa atual? Olha, algumas coisas que ele fala são interessantes, só que é preciso que os judeus entendam que o Papa não fala por todos os cristãos. Ele fala por um segmento do cristianismo, que é a Igreja Católica de Roma. É diferente, tá? Mas, obviamente, ele fala coisas interessantes, principalmente na questão de Israel. Eu acho muito bom, porque ele tenta estabelecer um diálogo e restaurar também, né? Essa relação de Israel com o cristianismo. Eu acho interessante nesse ponto. E você, tem algum livro já no forno? Porra. Preparando? Eu acabei de fazer, né? Tem aquele livro da Dieta Carioca, que é a Dieta do Feijão com Arroz. Tenho esse. E tem um outro também sobre Oseias, né? O profeta Oseias, que é todo rimado, que também vou fazer em e-book agora. E tem outros, mas aí com o tempo eu vou falar. Bom, obrigado pela sua simpatia, pela sua inteligência e sua filosofia. Obrigada pelos elogios. Obrigado mesmo. Toda Arabá, em hebraico. Toda Arabá. Toda Arabá é muito obrigado. É isso aí. Fernando Resco, gente carioca, diretamente da livraria aqui da Rua Bolíva. Uma mulher da melhor qualidade. Nossa. Eduarda faz parte do coral, né? Da Cristina Sena, não é isso? Como é que ela é como maestrina, professora? Ela é de tudo um pouco. Ela é boa, ela é alegre, ela é... Eu diria que ela era uma excelente professora. Professora, e eu não sei como explicar, mas ela tem aquele jeito doce dela de ser, tem aquele jeito que quando ela me abraça, ela me aperta. É o jeito dela. Eu não sei como explicar, mas ela... Já explicou. Foi difícil aprender hebraico? No início, foi, um pouco. O que você sabe falar hebraico? Toda Arabá. É que o resto eu me esqueci, é que é muita coisa. Atámeda bere vrit? Hã? Atámeda bere vrit? Você fala hebraico? Atámeda bere vrit? Quase nada. Sato. Sato. E cantar, você sabe? Alguma coisa? Canta uma coisinha pra gente. Deixa eu ver, tem tantas músicas. Herushalayim, Shalza Hav, sabe? Você quer isso? É que é. É... Herushalayim, Shalza Hav, vexeneho, xedvecheho, aloleho, xirai, aniquino. Tá bom? Tá ótimo. Tem mais outra? Tem tov lehodot. Quer que eu cante um pedaço? Tudo assim. Tov lehodot la adonai, ulezamele shimha elio, le hagit babo ke as derra, ve munat sabale lot, ale as hove ale na veu. Lindo, parabéns mesmo. O hebraico é bonito, é simples, dá pra entender. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abração. Eu que agradeço. O hebraico é bonito, é simples, dá pra entender. Hav, vexeneho, xinai, aniquino. Esse é meu rio. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Dois, 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 meia, sete, um, meia, três, quatro. Dois, 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 meia, sete, um, meia, três, quatro. Esse é meu rio.